Ô, Ana, deixa eu ver esse áudio aí, eu escutei essa voz, eu reconheço essa voz. Cara, dirige aí, não é, né? Eu sei, amor, eu falo, é o mini-hater, é uns dois, mano. É o mini-hater, certeza, eu conheço a voz, bota aí, Ana, então, pra galera ver. Você quer ver, eu quero. Deixa eu gravar, não tô nem vendo. Fofoqueiro, cara. Ué, vou fofocar mesmo, ele nem tá morando aqui. Ó, siga o canal do Douglas, que é, tipo, o plantão da cidade. Plantão da cidade, onde eu tava atrás do Vini, hoje eu descobri que o mini-hater já tá namorando. Deixa eu ver, bota aí, ó, Ana. Ai, que doideira. Olha aí. Não é ele? É ele, sim, é o mini-hater ou não é? É o mini-hater, sim. É sim, bota de novo pra galera ver, bota de novo, ó. Deixa eu ver a foto. Não. Família, calma aí, eu vou encostar no meu carro que eu quero ver esse aqui. Eu quero ver esse aqui, não, é o mini-hater, certeza, amor. Calma aí, rapaziada, a gente acabou de descobrir que o mini-hater tá completamente apaixonado. Pra falar um trem desse, você tem que estar apaixonado. O quê? Calma, ele só falou saudade, você já tá apaixonado. Uai, Stefano, olha o que ele disse. Deixa eu ver, Ana. Ah, deixa eu ver, por favor, deixa eu ver. Ah, por favor, eu sou curioso. Não tem nada aí. Deixa eu só ver o áudio. Sabia que era ele. Olha o que ele me mandou, olha o que ele mandou. Faz o seguinte, me beija. Olha o babado. Por que você não disse pra nós os três nesses? Ai, velho, que vontade de ler tudo. Como estão seus pais tão bem, esperando você vir conversar com eles? Que cara? Eles vão namorar. Gente, o que é isso aqui? Quem que é esse aqui? É o Fábio, mano. O Fábio mini-hater, olha isso. Mãe, ele nem tá morando aqui mais. Ele nem tá morando aqui mais. Ela vai lá visitar? Escuta, galera, olha isso aqui. Ah, mano, tô com muita saudade, doido. Nossa, que saudade de você, Aninha, hein? Que saudade de você, Aninha. Que saudade de você, galera. Acabou de descobrir um babado. Então é isso aqui, Ana. Pode conversar com ele assim. Fala assim, ó. Ontem foi o dia dos namorados. Que aí eu vi o que ele vai falar também. Ontem foi o dia dos namorados e meu presente. Já que ele quer vir pra cá, que não sei o quê. Ô, família, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou gravar isso pra vocês, tá? Eu acho que o Jonathan e os moleque aqui não tá nem sabendo o que tá rolando, mano. Ô, Ana, alguém tá sabendo desse lance aí? Não, que lance? Não tem lance? Ué, como que não tem lance? Se ele quer vir pra tua casa aqui, isso aí não é lance? Não. Cara, nós acabou de descobrir, amor, que o mini-hater tá de rolo com a Ana. Do nada. Do nada, Ana. Você tá vindo gravar maquiagem que até vi do nada solta um áudio desse aí. Faz tempo já que você tá... Mano, mas isso é um babado dos quentes. Três meses. Três meses, amor. Faz três meses que ele foi embora de balneário e ele tá falando com a Ana. Na moral, eu acabei de descobrir um bagulho, eu vou virar o Rodrigo Faro. Eu vou virar o Rodrigo Faro do amor, porque ontem eu tava andando no centro, encontrei o Vini com a namorada dele e fui atrás. Hoje a gente foi buscar a Ana na casa dela pra ele gravar com a Tefco de maquiagem. E do nada, no fundo, eu escuto o mini-hater. Falei, o quê? O quê? Eu vou gravar um vídeo. Quero ver o que tá rolando nesse papo. Eu e o Brasil quer ver o que tá rolando nesse papo. Amor, tá todo mundo namorando, todo mundo indo no love. Amor, começou a época dos namorados, todo mundo quer namorar. Não, é o inverno, não é o frio, velho. Ah, é o frio, verdade. Deixa eu ver o que ele fala aí, Ana, só pra ver se ele é um cara romântico. Se ele for um cara romântico, eu vou apoiar esse namoro, vou ajudar vocês. Você tá parecendo o pai da Ana, que quer ver a conversa dela. Não é que eu quero ver a conversa, eu quero apoiar os dois, porque o Fábio, ele tá morando lá no Paraná. É tipo umas oito horas daqui. Se eu apoiar o namoro, pode ser que eu leve a Ana até a casa dele, hein? O que você acha? É uma boa ideia. Exato, a gente faz uma surpresa. A gente pode buscar o Fábio, ele pode ficar na minha casa pra ele ver a Ana. Oi, pra ele ver a Ana durante uns dias. Meu Deus, Douglas, as ideias que você já tem. Uai, porque o Fábio é meu amigo. Eu apoio, eu apoio. Aí, tá vendo? O Fábio é meu amigo. Só que pra isso eu preciso ver as conversas. Se ele for um cara romântico, é um trato. Eu e o Brasil aqui quer ver, né, Brasil? O Brasil quer ver. O Brasil quer ver. O Brasil quer ver. O Brasil não é eu, é o Brasil quer ver. Eu não quero ver. Não, você não gosta de fofoca. Não, eu não quero. Eu não quero nem ler o que tá ali. É só o Brasil que quer ver. Não, é verdade. Tá, deixa eu só ver um pouquinho, sabe? Só um pouquinho eu quero. Um pouquinho eu quero. Ai, meu Deus. Um pouquinho eu quero. Gente, é que eu tô curioso. É um mini-hater, tá ligado? É um mini-hater. Ninguém imagina que... Ele namorava a Sarah antes, alguém? Ele namorava a Sarah antes? Namorava, né? Olha aí, ó. Tá vendo? Eu não sei desses rolos aí de vocês. Agora ele tá solteiro. Eu não sei o que tá acontecendo. Não sei. Deixa eu ver, Ana. Só um tiquinho, só. Só um pedacinho. Pois é, lembrei de você. Talvez mês que vem. Ó, mês que vem ele falou de vinho, amor. Também bebê. Tá chamando de bebê. Amor, tá chamando de bebê. Meu, Ana. Não tenho nada com isso. Caraca, tá mó ruim. Te amo, meu bebê. Olha aqui. Verdade, Janinha. Quando eu voltar, quero fazer aquele rolê na sua casa, hein? Com a cara de safado, amor. Lê isso aqui. Lê isso aqui. Olha isso. Não, sério. Olha isso. Tem duas mensagens novas, senhor. Sério? Tem duas mensagens novas? O que que é isso, Ana? Olha aí, Ana. Duas mensagens novas? Amor, mas olha isso que ele mandou pra ela agora. Meu Deus, na sua casa. Ele quer ir na casa. Ana, o que que ele quer fazer na tua casa? Ai, eu não sei, né? E aí é muita intimidade. Amor do céu. Você falou quatro paredes, ó. Não, olha lá. Ele, eu não quero nada de quatro paredes. Eu não quero nem saber de quatro paredes. Meu Deus, pai, gente. Eu não sabia que o mini rei tava pra frente assim, não. Pra mim que esse moleque aí, amor, não... Tá na puberdade ainda, gente. Mas tá, né? E tá falando uns trem feio desse. Nem eu falo um negócio desse pra Tef. Até hoje eu nunca nem... Nada pra Tef. Ai, Douglas. O que, gente? Ai, Douglas. Ô, Ana, vocês têm que ir com calma, né? O que é isso? Ele tá com medo de você. Meu Deus, será que vai dar ruim? Douglas e a Tef. Você falou, não era pra falar. Eu falei. Meu, agora ele sabe que eu sei. Puta que pariu. Mas ele já ia saber, ele ia ver o vídeo. Gente, ela falou que eu tô vendo as conversas e agora ele ficou com medo. Tá, vocês apoiam esse namoro? Se vocês apoiam a gente, pode ir lá buscar o Fábio. A gente vai na casa dele, busca ele, traz ele pra cá pelo menos um fim de semana. Quê? Quanto tempo que é daqui? É umas oito horas. Misericórdia. Longe, né? Incrível. E é muito longe mesmo. Tipo assim, passa de apucarana e vai mais umas três horas pra frente. Ah, não. Eu não vou ficar ele, não. O Fábio vem sozinho. A Ana vem. Ou nós pagamos um ônibus pra ele. Mas eu não sei se ele pode andar de ônibus sozinho. Mas imagina a Ana se arrumar toda. Ou tá um batonzinho assim. Aparecer lá no portão da casa dele. Nossa, ia ser muito louco. Meu Deus. Ai, Douglas, você tem cada ideia. Você parece o... Galera, eu vou embora, mas eu vou matutar essa ideia. Só que depende de vocês, tá ligado? Porque eu fui buscar a Ana pra ela fazer os bagulho com a Tev. E do nada, no fundo, escutei a mini-hater assim, falando uma conversinha. E agora já me acendeu uma luz na cabeça. É isso que eu preciso. Eu preciso de um romance. Agora você vai ficar na cabeça da Ana pra saber se ela tá com o Fábio. Sim, eu preciso de um romance. Eu preciso de um morcego do amor. Precisa voltar ativa. Nossa, já sei com quem você podia voltar ativa também. O Biel. Pois é, gente. Pois é. Eu preciso arrumar uma namorada pro Biel também. Porque o Vini tá ficando com a guria lá. Eu tô com a Tev. O Jonathan Cajana. Até uma mini-hater que tá namorando. E o Biel tá solteiro. Vamos arrumar uma crush pro Biel também? Pelo amor de Deus. Alguma menina solteira aí que pese... Quantos quilos, amor? 45 quilos e tenha 20 anos pra cima. Nossa, são uns 45 quilos. Uma criança. É um currículo. Você tem 49 e uma criança? É isso, gente. Vocês entenderam, né? Uma namorada pro Biel. E vamos ver se a gente desenrola esse lance aqui da Ana com o mini-hater. Descobri um babado. Vou contar pro Jonathan. Vou contar pra todo mundo. Nossa, você é fofoqueiro, cara. Deixa os dois ter alguma coisa primeiro. Eu vou ligar pros moleques. Eu quero ver se os moleques tão sabendo de alguma coisa. Será que eu tô invadindo a privacidade? Tá. Eu não tô invadindo. Eu tô querendo ajudar. Se eu tô querendo dirigir por 8 horas e mais 8 pra voltar, já dá 16 horas. Sim, Douglas. Mas não precisa contar pra todo mundo. Mas se eu tô querendo dirigir por 16 horas pra unir os dois casais aqui porque eu tô querendo ajudar, então eu posso invadir a privacidade. Ah, bom. Né? É. A galera decide. Vocês decidem se eu me meto ou se eu não me meto. Fechou? Vou até encerrar esse vídeo por aqui. É nóis. Até a próxima. Valeu. Tchau. E ó, o Insta da Ana tá aparecendo aqui embaixo. Se vocês quiserem saber mais, pergunta pra ela lá. Fechou? É nóis. Fui. E ó, o Insta da Ana tá aparecendo aqui embaixo.